Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World na nossa DLC da Realeza e na tribo dos despreparados. A plantação de morango vingou aqui, já está saindo mais morango, a galera está trabalhando e ainda foi buscar o núcleo, já está trabalhando aqui na cerveja. Agora eu tenho bastante barris de fermentação aqui para produzir uma quantidade satisfatória de cerveja. Estou com muito bloco de granito, 2065 blocos de granito, já a gente vai começar a trocar todas as paredes. Vou dar uma trabalhada nessa área aqui embaixo, que eu vou fazer provavelmente uma parte aqui de armadilhas ou talvez eu faça um kill box aqui, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que eu vou pegar mais para cá, acho que eu vou deixar essa área livre aqui, que é a área do... Então tem o geyser aqui, né, e depois eu vou colocar aqui um... Esqueci até o nome do bicho aqui. É aqui o nome? É energia geotérmica, não, gerador geotérmico. Bom, está chovendo, o pessoal fica meio chateado aí na chuva, mas no geral só quenta, só que está um humor um pouco baixo. O restante está tudo bem de boa. Aí ficou legal a minha oficina, ficou legal, ficou um pouco impressionante, ó. Está vendo com o verdinho chão, está vendo tudo, pega tudo aqui, ó, os dois armários, né. Ficou bem legal. O quarto também aqui já está pronto, aqui aos poucos a gente vai colocando mais coisas e eu tenho que fazer, além disso aqui, eu tenho que fazer o cravo, né. Para usar o cravo vai 250 de madeira. Eu não tenho madeira para isso. Vamos lá, tem que ir atrás de mais madeira, já deixar a madeira pronta. Ó, a gente terminou de construir o muro em toda essa área lateral. Ela está construindo aqui, já vamos acelerar um pouquinho mais. Está construindo aqui e vai construir aqui. Comida tem o suficiente para agora, vai colher mais comida ali, mas eu acho melhor aí caçar mais alguns bichos. Deve ter uns peru aqui perto. Peru é bom que ele não revida. Então vamos caçar uns peruzinho aqui. O que eu posso fazer? As minhas roupas, elas têm uma durabilidade, né. E aí conforme a roupa vai rasgando, ela vai dando um debuff de roupa rasgada. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode automatizar a produção de roupa dessa forma que eu venho aqui, por exemplo, e faço uma tarefa. Aí está aqui, por exemplo, fabricar calças. Aí eu posso escolher nos detalhes aqui o material que eu quero fabricar essa calça, que pode ser de qualquer coisa que estiver disponível. E menos hipertensido. Hipertensido eu vou deixar separado. Aí eu coloco aqui para fazer, por exemplo, sei lá, até ter 2, 4, 6, 7. Aí eu coloco até ter 7 disponível. Eu coloco aqui, 7. Só que eu coloco que é para contar equipado? Não. Sim, é para contar os que estão equipados. Então se estiver equipado, não conta. Então todo mundo está com a calça. Então não vai fabricar calça. Aí aqui, olhar para todo lado, vai olhar em todos os estoques. E eu quero que ele faça quando estiver com, por exemplo, de 0 a 60 pontos. Tanto é que não tem nada aqui, 95, 96. Está vendo? O que está mais gasto aqui está com 91. Está vendo? A partir de 91 já vai começar a fabricar de novo. Então por isso que suspendeu ali a fabricação. Só que eu vou colocar aqui para fabricar quando os itens estiverem equipadas. Se tiver, sei lá, 60%. Então de 0 a 60%. Se tiver touca abaixo disso aqui, abaixo de 60%, ele vai fabricar e vai deixar pronto. Então ele vai contar as toucas que estão equipadas? Sim, vai contar as toucas que estão equipadas. Aí apenas ingredientes permitidos? É, só ingredientes permitidos. Pausar quando satisfeito? Então, vamos despausar. Em 2, em 1, tanto faz. Não, eu posso deixar até 100. Posso deixar até 100. E aqui eu vou colocar para a pessoa que vai fabricar ter pelo menos 6 de fabricação. De 6 a 20, pode fabricar. E aí agora eu automatizei aqui a fabricação de calças. Então vai ter sempre calça disponível. E aí aqui na política de roupas. Falando isso, deixa eu colocar aqui que todo mundo fala medicina natural. Na política de roupas. Editar. Eu coloquei aqui que não permite roupa de defunto. O restante é tudo permitido. Olha lá, tá vendo? Todas as roupas são permitidas. Porém, a durabilidade de 51 a 100% dos pontos de vida com qualquer qualidade. Então eles vão equipar qualquer coisa aí que está nessa área. Eu posso depois também criar uma política. Por exemplo, criar aqui uma outra política. Gerenciar roupas. E aí eu vou... Novo vestuário. Por exemplo, eu posso colocar aqui... Guerra. Vestuário de guerra. E aí eu vou colocar aqui que não permite roupa de defunto. E aí eu vou colocar aqui... Não permite chapéus. Não permite vestuário nobre. E só permite as armaduras, né? Peraí, chapéu. É, capacete permite qualquer coisa que seja de armadura. E aí eles vão vestir a roupa de armadura e vão ir pra guerra. Então eu venho aqui e mudo isso rapidamente por aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tiro vestuário nobre. Tiro calças. Tiro camisa de botão. Tiro tudo isso aqui, ó. Na verdade eu posso proibir tudo, né? Proibir tudo. Aí eu tiro roupas de defunto. E permito somente armaduras. E aí eles vão se equipar com armadura rapidinho pra ir pra guerra. Enquanto eles não estão na guerra, eu posso deixar... Mas o problema de você fazer isso aqui é que às vezes o ataque é surpresa e cai dentro da base, né? Mas você pode, por exemplo, fazer isso. Agora eu tenho o vestuário de guerra. Tá vendo aqui, ó. Posso clicar em guerra. E eles vão automaticamente equipar todos os itens que são referentes à guerra. A calça, o colete, essas coisas tudo. Falando isso, tá sem lâmpada. Tá sem luz nos quartos, né? Vou mostrar aqui umas luzes nos quartos. Porque o quarto tá sem iluminação. Depois é só remover. Ó, acabou meu pano, então não dá pra colocar o carpete no restante. Vou acelerar um pouquinho. Basicamente é isso, né? Na parte das roupas pra automatizar. Eu não vou fazer tudo agora. Vou deixar as calças. E talvez touca também eu vou automatizar. Casaco também poderia automatizar, né? Casaco é importante por causa do frio. Tem o calor, mas o calor não é tão quente aqui, né? Nesse aqui. O calor não é tão quente. Vou copiar isso aqui. Onde é que eu colo isso aqui, ó? É, calça, mas aqui eu não queria... É, não, copiei a mesma coisa. Não é pra fabricar calça, não. Vou aqui no casaco, detalhes. Aqui tá tudo certo, é isso mesmo. Fazer até ter 7. Contar o equipado. Não contar o contaminado. E aí, pontos de vida de 0 a 60. Tanto é que acima de 95, ó. Já ele já começa a fabricar. Então tá parada, a fabricação tá permitida agora. Porque tem coisa abaixo disso, ó. Apenas com ingredientes permitidos. De 6 a 20. Casaco. E a touca, a mesma coisa. Detalhes. Fabricar até ter 10. Fazer 7. Contar equipado. Olhar pra todo lado. Opa! A 60. Apenas ingredientes permitidos. E... Aqui é só lã, né? Praticamente. Filho do diabo, fibra, beleza. E aqui de 6 a 20. Fechar. Pronto. Agora eu tenho calça, casaco e touca automatizado. Ó, o chocolate já saiu, ó. Olha que beleza. Que interessante. O chocolate já sai pronto da árvore de cacau. Não faz sentido nenhum. Mas beleza, vamos lá. Poderia ter um refino pra isso, né? Eu tô pesquisando produção de drogas. Que era, inclusive, que eu ia entrar nesse episódio. Porque eu já tenho aqui bastante psicóide. Que talvez esteja até apodreço. Não, apodreço em 15 dias. Mas eu já tenho bastante psicóide disponível aqui. Tenho bastante aço também. 605. E a pesquisa... Tô precisando produção de drogas, mas... Quem é o meu pesquisador? Ele tá primeiro costurando, né? Depois ele pesquisa. Então é o contrário. Primeiro pesquisa e depois... Pra gente terminar essa produção de drogas aí. Porque vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui a bancadinha de... Pra fazer. Na forja abastecida eu já coloquei pra mandar fazer... Armadura de placa, né? De... De aço. Eu posso até automatizar também, mas por enquanto não. Por enquanto não tem problema. Pouca comida, mas a Ieda já tá cozinhando. Tá caçando os perus. E vamos acelerar. Bom, o Alexandre já terminou a pesquisa aqui. Do... Produção de drogas. Vamos para... Continuando aqui a linha, né? De evolução. Vamos começar com refinação de psicóide. Então vamos pesquisar. E eu vou poder fabricar o brilho e o floco, né? Que tecnicamente aí são equivalentes ao crack e a cocaína, né? O brilho seria a cocaína. E o floco seria o crack. Tá? Vamos lá. Vamos iniciar essa pesquisa aqui. E aí agora tá liberado pra gente. A mesa aqui de... Laboratório de drogas, ó. Laboratório de drogas tá liberado. Vou colocar ele aqui. Fazer uma cadeirinha aqui. Tá ficando... Ficou chique até o nosso... Nosso laboratóriozinho de drogas aqui. Vou mandar a Jana construir isso aqui. Priorizar os dois assim que possível. Tô... Mandei o Jefferson ali fora ali pra... Pra cortar uma madeira, ó. Tá dentro da... Tá quase tudo já dentro da minha área aqui de alcance. Dentro do meu perímetro, né? Meu novo perímetro, né? Que eu aumentei agora. E aos pouquinhos a gente vai liberando as pesquisas. Vamos caçar esse bicho aqui, ó. Tá vacilando aqui perto. Não tem problema se ele revidar. Esse urso aqui não. Esse já vale... Vamos caçar também. O que mais que tem aqui perto pra gente caçar? De perto não tem mais nada. Aqui eu mantenho aberto, né? Acho que eu vou fechar essa área aqui, ó. Na verdade eu vou fazer uma porta aqui. E aí eu vou fechar aqui. Ó, vai passar aí uma obra-prima aí, hein? A Jana tá que tá, mano. Vamos ver o que ela aprontou aqui. A cadeira. Não é lendário, mas é obra-prima, né? Tá dando quanto de beleza? 42, mano. A Jana tá o bichão mesmo. Ninguém segura mais a Jana, não. Vamos lá. Acelerar aqui. Vamos ver se o Randy vai deixar eu. Eu não lembro... Bom, já tem a folha de Psicóide, né? Então já dá pra eu começar o Refina já de drogas. Eu acho que eu preciso de componentes. Eu não tenho componente, eu acho, o suficiente. Cadê? Eu tenho o componente avançado. Melhor, é mais fácil olhar aqui, né? Ibex Low. Ué, tá dormindo? Tá nada. Vamos colocar todo mundo na área restrita. Deixa eles vir. Vai, mano. Pisa na armadilha aí. Não sei o que vocês estão querendo ver. Vamos. Ih, estão no componente esses bichos. Vou acelerar aqui. Um veio, dois veio. Ok. O velho aqui de novo. Agora é mais comida. Tira todo mundo da área de restrição. Beleza. Vamos acelerar aqui. Eu acho que eu preciso pegar componente mesmo. Acho que eu não tenho. Vou pegar aqui, ó. Tem mais aço aqui pra pegar. Ó, o Jefferson. Ligeirão aqui, ó. Pegando componente. O que que falta pra terminar aqui a bancada? Aço tem? Eu tenho aço o suficiente. Tá aqui. A Jana só não foi pegar. Componente precisa de seis, precisa de cinquenta madeira. Tá bom. Beleza. Apodreceu a refeição, mas é melhor apodrecer do que faltar. Né? Pelo menos eu, por enquanto, tenho uma abundância muito grande de comida. Então não preciso muito me preocupar com isso, não. O morango, ele tem a vantagem de eu poder comer ele cru, mas só que aí eu tenho que comer, eu acho que quinze, não é? São quinze ou acho que são dezoito. Alguma coisa assim. Deu dois componentes aqui. Total de oito. Não, então peraí. Então a Jana pode construir sim. Tá, tá construindo agora. Ah, garoto. Ó, tá saindo mais pano pra continuar a fabricação dos carpetes. O que que falta aqui? Faltava madeira. Eu e Jana, você carregava mais madeira, hein? Vamos devagar. Ó, morreu o morango por não ter sido colhido. Caramba. Tá lá, agora nós temos aqui o nosso laboratório. Vamos adicionar uma tarefa. Eu posso fazer o baseado de fumo. Então vamos fabricar aqui, sempre. Pelo menos por enquanto. Deixa aí, fazer o baseado que ele é bom, que ele tem um valor de comércio. É assim como a cerveja também tem. Né? Tem um valor bom de comércio. Então vamos manter aí a cerveja e o baseadinho na base, né? O fumo aí. Deixa eu ver. Ok, agora nós estamos fabricando drogas. A pesquisa já tá na metade pro chá psicoide. E vamos acelerar. Beleza, continuando aqui. Foi terminada a pesquisa. Deixa eu até dar uma pausa aqui. Foi terminada a pesquisa aqui da produção de... Agora eu posso produzir o brilho e o floco. Tinha falado errado, né? A produção de drogas aqui eu posso produzir só o baseado. Depois que eu libero aqui a refinação de psicoide, aí eu posso produzir o brilho e o floco, né? Que eu posso usar isso pra anestesiar também, se eu não me engano. Pra fazer anestesia. E já comecei a pesquisa da produção de penoxilina. Porém, uma coisa interessante aconteceu aqui. O Randy mandou aqui pra nós um cidadão aqui. Que ele tem nada, nada. 14 de medicina. Dá pra ver aqui, né? Mas eu prefiro clicar aqui que aqui fica mais visível, né? Mas dá pra ver aqui embaixo. Ele é hipersensível psiquicamente. Né? Mas tem sede de sangue e é um baita de um médico, mano. Eu vou salvar esse cara aqui. Eu vou salvar esse cara. Acho que o Jefferson atualmente é o meu melhor médico, né? E ele tem 8. O restante da galera até tem uns pontinhos de medicina. Mas quem tem mais é o Jefferson, mas vamos lá resgatar. E fora isso, ele é bom em atirar. E é bom em corpo a corpo. Ele é bom nos dois quesitos aí. Vamos salvar esse cara. Deixa eu ver aqui. Aqui é a casa do Kenta. Depois eu vou trocar. Vou dar a casa do Kenta pro... Bom, se ele entrar na colônia, né? Eu vou resgatar ele. Vou tentar curar ele. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Saúde. Tá com uma fissura, mas não é nada demais. É só aguardar mesmo. Ih, fissura na coluna? Eita. Priorizo o tratamento desse cara aqui. Fissura na coluna é perigoso. O dano pode ser permanente. Ok, foi tratado. Eficiência 28%. Eles estão comendo boas refeições, né? Então tá tranquilo. Eles estão mantendo aí um bom... Ninguém mais teve colapso nenhum. Tá bem estabilizado. Mandei construir aqui duas poltronas pra eles jogarem pedra aqui no anel de pedra. Né? Anel de pedra de madeira. Ó, tá produzindo ali o mosto, ó. E depois ele vai pra cá e então... Ó, já tá fermentado já aqui a cerveja. Já libera a cerveja já pra cá. Tô com uma quantidade grande de material. Ó, 523 carne seca. Eu só tô... Agora é só aguardar uns comerciantes aí, né? Tá bom pra caramba o negócio. Vamos pôr aqui pra fabricar. Eu não vou pôr sempre, não. Vou basear de fumo. Vou fazer até ter... Sei lá. 40. Até ter 40. 42, vai. E aqui eu vou adicionar mais duas tarefas. Vou fabricar o brilho. Até ter 10, pode ser? E o floco também. Vezes 4 até ter 10 também. Aí, deixa assim. O brilho e o floco. Agora eu tô produzindo... Ó lá, já veio eu vou produzir aqui, ó. Tome baseado. Na política de drogas, Eu só tenho que tomar... É, deixei aqui já. Esse aqui é o humor baixo também. Pra eles fumarem e beberem só com humor baixo, né? Eu coloquei aqui, ó. A cerveja e o baseadinho. Quando o humor estiver abaixo de 51. Quando eu estiver abaixo de 30. Então, eu tenho duas maneiras aí de subir o humor da galera de volta. Então, isso aí tá configurado. Por enquanto, as roupas básicas também estão configuradas. Eu mandei parar de produzir os blocos de granito. Porque eu já tô com muito. Tô com 2.210. Eu vou gastar tudo isso, provavelmente. Mas, por enquanto, tá bom. Né? Vamos acelerar aqui mais um pouquinho. Diplomacia com Darklight. Vamos ver essa missão aqui. É... Umbra, Darklight, Nighthawk. Chefe da tribo de Cheton. É o hostil menos 80. Quer conversa de paz. Que paz o quê, mano? Tá maluco? Salvando o troco. Um prisioneiro mantido... Não. Não vou salvar ninguém. Não vou salvar ninguém que... Essa série aqui não é pra isso. E aí? Como é que tá esse cara aqui? Foi tratado. A fissura na coluna dele tá diminuindo. 8.2. 7.7. Ele já deve tá normal de novo. Ele já não deve ser mais incapaz de andar. Qualidade 40%. Dor 4%. Ele já vai ficar bom, já. Coluna vertebral. Ele não vai ter dano na coluna, não. 23 de 25. 24 de 25. 100%. Se curou. E foi embora. Filha da mãe. É... Jana. Carolina. Quem tá aqui fora? Quem tá mais perto? Enguia. Eu não posso, né? Pegar ele. E prender. Vamos tentar? Ele é muito bom. Tá, agora eu tenho que pegar todo mundo e descer o cascudo nesse cara. E aí eu vou pegar ele como prisioneiro agora. Não quis vir por bem, mano. Vai ter que ir por mal. Vamos lá. Mete o cascudo nele. Olha só que filha da mãe. O bicho é forte, mano. Ele tem bastante corpo a corpo. 6.52. Ok. Ninguém pegou a Jana? A Enguia, quer dizer... Alexandre. Resgata. Quenta. Não. Caroline. Capturar. Você é prisioneiro agora, mano. A partir de agora, acabou a moleza pra você. Nossa, deu um couro na Enguia. Ok. Beleza. Vamos tratar desse maluco aqui agora. E vamos convencer agora que ele é um prisioneiro. Como prisioneiro, vamos reduzir a resistência dele. Dos que tem o melhor social aqui, temos o Jefferson. É o Quenta. Coletor de tributos reais. Ah, mano. Eu não vou entregar meu prisioneiro, mano. Eu tenho ouro. Eu não tenho ouro. Eu não vou entregar meu prisioneiro. Ele é muito bom. Não vou entregar mesmo. Cadê? Trabalho. Quenta. Vai assumir a função de guarda aí, em primeiro lugar. E o Jefferson em segundo. O Quenta é melhor na conversa. Missão ativa. O Comércio Especial. Vamos ver. Um assentamento próximo. Mano, eu não vou ir lá. Não adianta. Essas missões eu não vou ir lá, mano. Nave para as estrelas, não. O cara tá aguardando ali pra trocar uma ideia. Coletor de tributo real. Aí, tá vendo? Eu posso entregar o... O colôno. Dinheiro que você vai receber por vender isto. Três. Não, vou ficar com esse cara. Cancela. Vai fora. Ninguém vai levar meu prisioneiro, não. Esse é só meu. Ele tá zoado? Não, já foi tratado já. Quenta aí em guia também. É pouca coisa, né? Foi dano superficial só. É uma toma de punho. É uma toma na cabeça. Tá tranquilo. Só foi porrada só. Bom, finalizou aqui a pesquisa da penoxilina. Vamos bater lá de pesquisa aqui agora. Vamos iniciar a pesquisa do despertar, que é outra droga, né? Muito poderosa, inclusive. Muito boa pra ir pra guerra. Mas depois os efeitos são devastador. A resistência dele aqui já tá em 5.2, né? O Quenta é bom aí, diminui a resistência de prisioneiros. Deixa eu ver o que falta aqui. Eu mandei construir uma poltroninha aqui, pra eles brincarem de... Deixa eu mudar a Jana de se construir isso aqui. Aí, beleza. Vou instalar essa poltrona. Opa. Vou instalar essa poltrona aqui, ó. E aí, eles são confortáveis agora pra jogar a pedra, que eles ficam confortáveis. Chegou umas cápsulas de carga, vamos dar uma olhada aqui o que tem aqui de bom. Então, folha de fumo. Ok. Deixa eu rolar. É... É pra fazer o baseado, né? Eu tô... Confundi, né? Eu falei aqui do baseado. Não vai fazer o baseado nunca, porque eu tô plantando o psicoide, né? Nada a ver com o que eu falei. Eu tenho que plantar isso aqui, ó. Eu tô confundindo as coisas. Aqui eu plantei o psicoide. Eu tenho que plantar aqui a folha de fumo, ó. Pra poder produzir o baseado, tá? Inclusive, eu não fiz a plantação ainda. Como eu abri essa parte aqui, eu vou fazer a plantação ali do lado de fora. É... Pra não espalhar a praga, né? Pra não alastrar a praga, você tem que dar pelo menos 4 de espaço, né? Então, é 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria o ponto ideal pra plantar a folha de fumo, ó. Trocar aqui pra folha de fumo. E agora eu tenho o local. Mas não vai adiantar muito não, que eu já tô entrando no inverno, né? Então, vou perder tudo isso aqui. Provavelmente... Provavelmente eu vou perder o fio do diabo também. Infelizmente. Eu posso cortar antes. Mas eu já vou entrar no inverno. Opa, chegou os comerciantes. Ó, cerveja. Produzi bastante cerveja dessa vez, ó. 72 cervejas. Então, vamos pra negociação. É... O Elano... Elano seria o... Não, ele é médico. O melhor pra negociar é o Kenta, né? Tem 10.36 de social. Mas o Jefferson, ele tem que ser um negociador. Então, eu preciso aumentar a minha taxa de negociação dele. Vamos aqui no cara aqui. Negociar. Ó, ele tá com 9.56. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou vender o floco. Vou vender o brilho. Depois eu fabrico mais, não tem problema. Eu tenho 20 baseado. Vou vender também. Vou vender todas as drogas que eu tenho. Depois eu só reponho. Cerveja, eu vou vender tudo também. Ó, vou praticamente limpar o cara. Vendendo essas coisas aqui, eu tô praticamente limpando ele. O que eu vou comprar? Hum... Componente... É, eu vendo, né? Ele não tem componente pra vender. Ó, neutroamina. Eu posso comprar neutroamina pra poder fabricar a penoxilina, né? Que eu terminei a pesquisa. Então, eu vou comprar essas neutroamina dele. Vou comprar a 69. Tem asno. Não vou, não quero asno. Eu posso vender carne seca. Eu tenho bastante. Mas eu não quero vender, não. Deixa aí a carne seca. Acho que essa negociação aqui tá boa. Beleza. Finalizei a negociação. Ah, ficou aqui as coisas no chão. Então, agora com a neutroamina, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na bancada de drogas. Adicionar tarefa. Adicionar fabricação de penoxilina. Vamos manter... Fazer sempre, né? A penoxilina. Deixa fazer sempre. E eu vou colocar aqui na política de drogas. Editar minha política de drogas. De humor baixo, né? Essa mesmo. Vamos colocar aqui a penoxilina a cada 5 dias pra todo mundo. Com isso, a gente fica imune à praga. A doença do sono. E mais alguma coisa que eu não lembro o que é. Acho que é gripe. Acho que é gripe, né? Detalhes. Ela cura... Ela não cura... Ah, não. Infecções, né? Doença do sono. É. Diminui a taxa de eu ficar infectado, né? Se já estiver infectado, não adianta. Ela não vai fazer diferença nenhuma. É só pra prevenir. Não é pra curar. Beleza. O bicho tá pegando aqui. Vamos lá. Vamos aguardar agora a próxima pesquisa. Bom, não terminou a pesquisa ainda. Mas o Elonus, ele já tá com a resistência lá embaixo. A resistência dele caiu pra 0.5. Então, eu vou colocar pra recrutar e... Conversar e recrutar agora, né? Vou parar aqui de diminuir a resistência. Vou colocar ele pra... Vamos ver. Acho que talvez recrute agora. Quem é até bom na conversa. Chegar junto. Troca uma ideia. Confio em você, Kenta. Bateu um papo. Chega junto. Mano, é nóis. Nada. Resistência caiu pra 0. As tentativas de recrutamento começaram. Beleza. Vamos acelerar aqui agora que eu acho que já já ele vem pra base. E aí eu mudo ele pra cá. Os carpetes já estão quase prontos. Tá quase tudo lá. Quase tudo no esquema. Beleza. Agora eu tenho folha de fumo também pra ser plantada, mas... Tem que esperar um pouquinho. E o fio do diabo tá 91% crescido. Falhou. Falhou. 32% de chance. Falhou. Tá bom. Vamos aguardar mais uma vez. Já ele tenta de novo. Pesquisa. Produção de despertar. Tela de pesquisa. Agora vamos pro suco turbo. Pesquisar. Alguém que precisa pra fazer o despertar. Vamos lá. Tarefas. Adicionar tarefa. Pra fazer o despertar, eu preciso de duas neutroamina pra fazer o despertar. Mas eu tô usando neutroamina pra produzir o meu antibiótico, né? Então não. Falando nisso, acho que um dos meus colonos tá sem arma. Quenta se machucou? O que aconteceu com Quenta? Fiquei com esse arco aí, mano. Vem guia. Também tá sem arma. Vixi, Maria. Tá cheio, meu. Preciso gastar esses blocos aí de granito. Equipe esse arco aqui. E o restante tá todo mundo armado. Beleza. Falhou de novo. 83% de chance. Tá com humor baixo. O que é que ele tá reclamando? Ambiente feio. Pô, mas tá bonito, pô. Quartel horrível. Dormiu no frio. O cara também só reclama. Vai ficar aí, então. Agora você vem. Falei? Novo colono. Elonos. Então agora, esta cama aqui, que era do Quenta. Indefinir. Passa a ser do Elonos. Deixar. Certo? E o Elonos vai vestir as roupinhas, que ele tem direito. Deveria estar vestindo já. Peraí que eu tenho que mudar as políticas dele. Elonos. Esbanjar. Drogas sociais. Humor baixo. Aí. Já vestiu a roupa. Beleza. Vamos. O que a gente tem que fazer agora? Ele vestiu a touca já. Já vestiu a roupa. Tem que mudar o trabalho dele. Agora ele é um medicão. Top. Paciente também. Ele tem que ser um. E repousar. Tem que ser dois. Tem que ser dois nesses dois aqui, eu acho. E aí quando ele não tiver nada pra medicar. Ele vai fazer serviços de auxiliar. De limpar. O chão. Praga no lúpulo. Que droga, hein? Nossa. Eu vou cancelar. Eu vou não permitir plantar mais. Porque senão eles vão começar a plantar toda a área que... Que for cortando as plantas. Vamos pôr aqui pra cortar a planta. Eu vou tentar. Priorizar o corte. Priorizar o corte. Priorizar. Não. Você não corta. Não tá atribuído. Priorizar o corte. Deixa eu diminuir essa velocidade aqui. Priorizar o corte. Vamos ver se eu consigo limpar isso aqui. É mais o Jefferson e a Carolina. E o Alexandre que é o de... Acho que deu tempo de... É. Acho que não precisa. Cancela aqui. Consegui lidar aqui com a... Com a praga. Deu tempo. Deu tempo. Beleza. Vamos acelerar. Bom, então. Caiu uma pequena chuva aqui. Teve alguns raios, né? Teve uma queimada que tá acontecendo aqui. Mas nada demais. É... As minhas paredes agora são de pedra, né? De granito. Então o fogo não passa mais. Só que tem um pequeno detalhe que eu esqueci de... Eu acho que eu vou tirar o lado de fora aqui como área de casa. Pra eles pararem de... De apagar o fogo nas paredes agora. Do lado de fora. Fazer assim, ó. Porque aí se pegar fogo, eles apagam. Eles ainda reparam porque continua sendo área de casa. Né? Mas eles não apagam o lado de fora. Porque também não importa. O fogo não pega fogo na parede de granito. Então... Tanto faz. Tem aqui. Saiu um broto de ambrose ali. Peraí. Continua aqui. Aqui. E aqui, pronto. Agora eles não vão mais apagar. Sem necessidade. Onde é que tá esse broto de ambrose? Vai pegar fogo. Tem bastante, hein? Ah, mas vai pegar tudo fogo. Aqui já era. Bom. É... O que que eu ia falar? Tem um negócio importante que eu preciso comentar pra vocês. É a respeito das montanhas. Por exemplo, essa área aqui. Que eu tô escavando pra dentro da montanha aqui. Ela é uma área suscetível a ter infestações. Então, o ideal. Toda vez que você for abrir uma área de montanha. Mesmo que você não utilize ela pra dentro da sua base. É você... Meter uma parede. Tá? Na área da montanha. Tá? Toda essa área preta aí. Toda essa área preta aqui dentro aqui. Ela é possível gerar uma infestação. Tá? É um evento aleatório. Mas é possível. Então, deixa eu colocar aqui. Porque se gerar uma infestação aqui. Pelo menos eles vão ficar lá dentro. E eu consigo lidar com eles depois. Tá? Às vezes eles ficam... É... Às vezes eles vêm pra cima, né? E aí não tem jeito. Você tem que lidar com eles. Mas no geral eles ficam calminho lá dentro. Tá? É... O que eu ia falar aqui? Deixa eu ver... Ah, tá. O meu... O meu fio do diabo. Ele tá 97% crescido. E eu tô no meio do inverno. Eu acho que ele vai conseguir passar pelo inverno daqui. Porque o inverno daqui não é tão rigoroso. Então, provavelmente eu vou conseguir colher esse fio do diabo aqui sim. Tá? É... Eu acho que na minha oficina aqui faltou eu colocar... Além dessas bancadas que já tem aqui. Faltou eu começar a produzir... Com a mesa do escultor, né? Eu não tenho a mesa do escultor aqui. Eu confundi as bases. Eu achei que eu já tinha. Mas a mesa do escultor tava naquela primeira base que eu tava criando na DLC lá. Aquela... Aquela primeira colônia que eu fiz logo depois da DLC. Então eu vou colocar aqui uma mesa do escultor aqui, ó. Na verdade é aqui. Ah, tanto faz. Colocar uns dois lados, né? Vai dar bom. E uma cadeira. Pera aí. E uma cadeira aqui, ó. Pra poder começar a construir minhas obras de arte. Eu achei que eu já tinha feito aqui, mas eu não tinha feito não. Tô viajando. Então eu não tava produzindo obras de arte. E... Deixa eu ver. Eu tenho Jade aqui fora. Eu poderia produzir umas obras de arte de Jade depois. Então eu vou pôr aqui pra... Caçar... Não, pra caçar não. Pra colher isso aqui, ó. Ordens... Minerar. Colher não, né? Minerar essa Jade aqui, ó. Depois... E esses componentes aqui também, ó. Essa área aqui. E no próximo episódio, provavelmente, eu vou começar a mexer com essa parte de dentro aqui. Que vai ser a área que provavelmente eu vou deixar o... O... O trono, né? Vou fazer a área real. Vai ser aqui dentro aqui. Então eu vou mexer nessa área. Vou tirar daqui a... O hospital. Essa sala aqui que não tá se fazendo nada. Nem essa aqui. Vou remover tudo isso aqui. Vou deixar só essa parte de baixo aqui, que é a minha área de recriação. Vou manter ela. E isso aqui provavelmente vai se tornar na área do trono. Tá? Então... Vamos aproveitar. Aqui tá tudo calmo. Ainda teve até uma aurora. Pode deixar mais calmo ainda. Quem tá com colapso grave eu acho que é o Kenta. É ele mesmo. Ele sempre tá com risco de colapso grave. O que é que tá deixando ele tão doido? Dor aguda. Ah, então buscação alimentar. Ó, todo mundo tá tomando penoxilina. Tá todo mundo imunizado. Então ninguém vai pegar a infecção. Vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.